Salve Maria, eu acho que todos já tiveram a oportunidade, ou pelo menos já ouviram falar, como deve ser uma orquestra, vários instrumentos, tem vários naipes de instrumentos, um naipe de cordas, depois madeiras, metais, percussão e daí por diante. Cada um tem um grupo de instrumentos que estão tocando e à frente existe um maestro ou um regente que vai coordenando todos os instrumentos, todos os sons, os cantores também e a orquestra vai tocando e vai evoluindo aquela música com altos, baixos, com expressões. E no final, às vezes a música é muito grandiosa, o maestro dá um sinal e todos ao mesmo tempo dão um acorde grandioso que dão uma espécie de fiche em toda a obra que eles estão executando. Assim é uma espécie de gran finale que faz toda essa orquestra. O profeta Isaías vai fazer algo nesse gênero, ele como uma espécie de regente ou maestro das palavras bíblicas, como um profeta, ele vai dar um grande fiche em todas as profecias que ele veio trazendo e que nós acompanhamos com ele. E esse vai ser um grande fiche do profeta Isaías. Como que ele vai fechar as suas profecias? Aproveitemos os dois últimos capítulos dele, que ele vai tratar de um tema pelo qual nós vamos passar. Mas eu só vou dizer no final. E vamos então acompanhar o profeta Isaías, ver o que ele vai começar a dizer. Acompanhemos. Que bonito isso. A imagem de que Deus está buscando. Deus está dizendo, eu estou aqui, mas ninguém busca o nosso Senhor ou Deus, aqui no caso do profeta Isaías. As pessoas estão se desviando, estão indo por um caminho mau e Deus está como que de braços abertos e ninguém corre para os braços de Deus. É o que está dizendo o profeta. E Deus tem como que, vamos imaginar de uma forma muito humana, um diário. O diário da nossa vida nas mãos de Deus. Só que tem um porém. Quem escreve esse diário somos nós. Nós é que temos a obrigação de cada dia de nossa vida escrever uma página desse diário. E Deus conhece tudo o que nós fazemos. E o que vai dizer Deus para aqueles que não andam bem? Está bem gravado diante de mim. Não me calarei. Ao contrário, cobrarei. Colocarei a paga bem no colo deles. O vosso pecado e o pecado dos vossos pais são os mesmos, diz o Senhor. Eles queimaram sacrifícios nas montanhas. Insultaram-me em cima dos morros. Pois vou cobrar no colo deles seu velho pecado. É o que ele vai estar dizendo. Tudo o que nós fazemos está diante de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. A esses divinos olhos que nos acompanham. Não para nos fulminar simplesmente. Deus está como o que? É o que estava dizendo o profeta com os braços abertos. Ele espera que nós caminhemos para os braços deles. Que caminhemos para o amor de Deus. Mas muitas vezes nós não ouvimos que Deus está dizendo para nós. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E justamente nós caminhamos para o outro lado. Mas Deus não abandona. Quem de fato ama a Deus, quem de fato quer ir para os braços de Deus, Deus o acolhe. E é o que ele vai dizer. Deus nunca vai destruir tudo, sendo que alguns, ao menos um grupo, um núcleo, o resto, como dizia o profeta Isaías, esteja fiel a Ele. E olha o que ele vai dizer a respeito desses que são fiéis a Deus. Assim diz o Senhor. Ao encontrar um cacho de uvas com o suco escorrendo, costuma-se dizer, não cortes. Ele tem uma bênção. O mesmo farei eu por causa dos meus servos. Não acabarei com tudo. Assim também aconteceu na época de Noé. Não foi toda a humanidade exterminada, porque Noé permanecia fiel. Assim também aconteceu com Ló, sobrinho de Abraão. Por causa da sua fidelidade, ele foi retirado de Sodoma e Gomorra antes que essas cidades fossem destruídas. Assim, Deus acompanha o caminho, o percurso de cada um daqueles que querem caminhar em direção aos braços de Deus. Deus jamais os abandona. Mas aqueles que se desviaram do caminho, veja o que diz o profeta. A vós, porém, que abandonastes o Senhor, esquecestes minha montanha sagrada e pondes a mesa em honra do Deus Gade ou em honra de Mene, encheis a taça de coquetel. Marquei para morrer, diz a espada. Ninguém escapará da matança. Eu chamei e ninguém respondeu. Falei e ninguém obedeceu. Só praticastes o que é mau a meus olhos. Só escolhistes o que me desagrada. E ele vai dizer ao profeta, Aqueles que são bons terão um coração como quem infesta. E aqueles que são maus terão um coração em amarguras. Porque são os dois caminhos que nós podemos seguir. Não há um terceiro caminho de acordo com o profeta Isaías. Ou nós estaremos caminhando para os braços de Deus, ou estamos desagradando a Deus. Segundo o profeta Isaías, não há uma terceira posição que podemos mais ou menos agradar a Deus e mais ou menos ofendê-lo. Não existe essa posição. Devemos escolher, claro, ir para os braços de Deus. Ele está com os braços abertos, pronto para nos receber. Mas tem alguns que ainda duvidam da palavra do profeta. Zombam daqueles que querem ser bons, que querem caminhar para os braços de Deus. E o profeta vai ressaltar. Veja só a zombaria dessas pessoas. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante de sua palavra. Alguns irmãos que vos odeiam e que por causa do meu nome vos discriminam, dizem que o Senhor mostre então a sua glória para vermos a alegria que será a vossa. Eles é que ficarão decepcionados. Então, ao mesmo tempo que as pessoas duvidam, alguns provocam. Bom, já que está dizendo tudo isso o profeta, bom, se manifeste Deus. Já que está falando tudo isso, quero ver se esse Deus é verdadeiro. Manifeste-se. Logo depois, o profeta imagina como que uma cerimônia no templo. E olha o que vai acontecer dentro do templo. As pessoas tranquilas, Deus não está atuando, Deus não age na história, Deus está separado, Deus está como que descansando, dormindo no céu. E veja a imagem que o profeta cria. Ouve, balbúrdia na cidade. Ouve, é do templo. Ouve, o Senhor fazendo justiça. É a paga para os inimigos. Ao mesmo tempo, nós estamos chocados. É Deus fazendo justiça. Dentro do templo, às vezes, é na cidade. Deus dando a paga para os inimigos. Aqueles que não acreditavam que Deus era capaz de intervir na história, agora é tarde demais. Deus já está castigando. E nós podemos pensar, nossa, mas esse Deus é um Deus forte pintado pelo profeta Isaías. E ao mesmo tempo, nós temos que ter em vista que Deus é todas as perfeições. Ele não tem esta ou aquela perfeição, mas Deus é suas próprias perfeições. Deus é a inocência, Deus é a misericórdia, Deus é o perdão, Deus é a justiça e Deus é todas as perfeições. Tirar uma dessas perfeições de Deus é quase que tirar a sua divindade. Porque nós vamos estar vendo a Deus apenas por uma de suas infinitas facetas. Porque Deus é infinito, Deus é eterno. E o que vai dizer, logo depois dessas imagens fortes, o que vai dizer o profeta? Ele vai comparar a Deus como uma mãe. Ao mesmo tempo que comparou a Deus como um guerreiro, com vontade de lutar e que entra e extermina os inimigos, Deus é como uma mãe. Veja só o equilíbrio que faz o profeta Isaías. Acompanhemos o próprio profeta. Então, ao mesmo tempo, ele mostra Deus como um guerreiro, lutando e vencendo, mas por outro lado, Deus é como uma mãe. Novamente, nós temos esses dois caminhos. Nós temos que escolher qual o caminho que nós vamos seguir. No final de um caminho, encontraremos Deus enquanto guerreiro, nessa justiça de Deus. Do outro lado, se nós caminharmos bem, praticando os mandamentos de Deus, nós encontraremos Deus como uma mãe. Então, aqui estão as duas facetas, duas de tantas, de infinitas facetas de Deus, porque é Deus. Nós vamos ver aqui ao lado, de um lado, Deus guerreiro e Deus como uma mãe. São imagens totalmente parecendo opostas, mas que em Deus se coadunam, porque em Deus existem todas as perfeições. Elas não se chocam, elas se harmonizam, justamente porque Ele é Deus. Então, claro, nós temos que escolher de que lado nós vamos estar. E, ao mesmo tempo, nós começamos as profecias de Isaías falando sobre o fogo, o fogo que purificou os lábios na vocação do profeta. Terminemos também falando do fogo, esse fogo que purifica, esse fogo que é usado tantas vezes na imagem, nas Sagradas Escrituras, que é o fogo que é usado para castigar, para purificar. Vejamos o que Ele diz sobre o fogo. Eis que o Senhor vem com o fogo, seus carros parecem tempestade, vem desabafar o calor de seu ódio, a sede de vingança com chama de fogo. Trazendo fogo, o Senhor vem demandar, com sua espada Ele ameaça o mundo. As vítimas do Senhor vão se multiplicar. E, ao mesmo tempo, sai da imagem da mãe e volta para o fogo purificador. E Ele vai dar agora esse gran finale. O profeta Isaías vai dar como maestro esse último acorde de toda essa música, de toda essa obra, se quiserem, até de uma ópera, que Ele foi tocando ao longo de seus 66 capítulos. E Ele vai terminar com a imagem do juízo final. Claro que Ele não tinha a ideia acabada como nós temos hoje, depois do Novo Testamento, depois de todas as revelações dadas por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ápice de toda a revelação da Sagrada Escritura. Mas Ele vai dizer algo que vai nos já revelar um pouco do que será o juízo final. E eu vou ler alguns trechos, bem curtos, aliás. Conheço suas práticas e ideias. Venho reunir todos os povos e línguas e virão admirar a minha glória. E mais adiante Ele vai dizer, Da mesma forma como os novos céus e a nova terra que vou criar, eles estarão de pé na minha presença, oráculo do Senhor. Assim também há de permanecer a vossa descendência, o vosso nome. Então, por um lado, Ele vai chamar todos os povos. É o juízo final. Ao mesmo tempo, é a evangelização que foi pelo mundo inteiro, convocando, chamando, clamando para que todos adorassem o Deus verdadeiro. E Deus agora vai fazer a igreja triunfante. Aqui, a igreja triunfante, de fato, vai se expandir. É a glória dos céus. Nós estaremos na presença de Deus. Isso, novamente, por um lado. Para aqueles que quiseram ir para os braços de Deus, que estavam abertos para receber todos aqueles que quisessem caminhar no caminho que leva a Deus, nosso Senhor, estavam os braços abertos. Então, para esses, a igreja triunfante, a glória nos céus. Por outro lado, vai terminar o livro do profeta Isaías. Depois, quando saírem, Hão de ver os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. Pois o verme que os corrói, jamais morre. E o fogo que os consome, jamais se apaga. Coisa asquerosa para toda a carne. Então, vimos os dois caminhos que existem para a humanidade e para cada um de nós individualmente. Ou a glória de Deus, que está como uma mãe, de braços abertos para nos receber, ou encontraremos um Deus guerreiro, pronto a dar um castigo eterno. O juízo final, colocando em palavras muito corriqueiras, nossas, é uma espécie de grande acerto de contas de Deus com a humanidade. Todos aqueles que o serviram, todos aqueles que lutaram contra Ele, que o ofenderam, tudo estará claro. Porque nós, na verdade, já teremos sido julgados. Teremos o nosso juízo particular, no qual já vamos receber um prêmio eterno, ou céu, ou inferno. Mas, ao mesmo tempo, terá um juízo final, onde toda a humanidade ficará sabendo dos planos de Deus, no seu conjunto, e ela, dentro dos planos de Deus, e tudo aquilo que foram, ou aceitando, ou recusando, ou tramando, ou tentando vencer a Deus, mas vamos ver, no final, que Deus é o grande vencedor da história. Qual é a conclusão que nós podemos chegar de tudo isso que vimos do profeta Isaías? Especialmente desta última parte, deste acerto de contas da história, que são esses dois caminhos que nós podemos escolher, ou o amor, ou o ódio. Qual é essa conclusão? Pensemos um pouco, e recordemos do diário, desse diário que é a nossa vida, que está nas mãos de Deus. Que lado que eu vou estar? Afinal de contas, é isso que nos interessa. Eu vou estar do lado do amor, vamos encontrar a Deus como uma mãe, pronta a nos receber, ou o ódio, como um guerreiro, a nos exterminar. De que lado vou estar de Deus? Afinal de contas, bem, esse diário está nas mãos de Deus. Esse diário que é a nossa vida. No entanto, quem está preenchendo esse diário a cada dia, somos nós. A cada dia nós escrevemos uma página desse diário, de uma forma muito humana, claro que eu estou fazendo aqui, mas escrevemos uma página desse diário, e entregamos para Deus. E se nós fizermos um exame de consciência, vamos ver, nossa, quanta coisa eu já entreguei para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas páginas que tem cada coisa, eu queria até queimar essas páginas. E agora? De que lado eu vou estar? Pois bem, é o que Deus está nos convidando agora. É o que o profeta Isaías está tentando, como um profeta, aquele que recebe uma mensagem de Deus, está tentando abrir os nossos olhos. Ele está dizendo, a partir de hoje, a partir de agora, não deixe para amanhã, a partir de já, comece a escrever bem essas páginas. Entregue a cada dia uma página melhor para o nosso Senhor Jesus Cristo, para Deus, porque no final, ele vai ler esta confissão, aquela oração, esta boa atitude, os mandamentos praticados, e a partir de já, passemos a escrever bem esse diário, porque no fim, garanto, encontraremos, no final dessa estrada que nós estamos trilhando, Deus enquanto uma mãe, acariciando-nos como se fôssemos filhinhos. Esse é o conselho que nos deixa o profeta Isaías. Salve Maria! Salve Maria!